Pierre sempre gostou de cozinhar desde criança, só que a primeira experiência dele não foi das melhores e deixou cicatrizes. O álcool não produz cor na chama, então eu joguei o álcool, risquei e acendeu, só que eu não vi a chama. Eu peguei e apertei o álcool na churrasqueira, só que já vinha fogo e ela acompanhou o jato e explodiu na minha mão. O Pierre conseguiu superar o trauma da queimadura e se tornou chefe de cozinha, mas com cuidados redobrados. Aqui, por exemplo, a fritadeira é elétrica, muito mais segura e mesmo lidando com ferramentas envolvendo fogo, como o maçarico, por exemplo, nem ele, nem nenhum integrante da equipe sofreu qualquer tipo de acidente. Sempre que vai fazer a utilização do maçarico, são três coisas que você tem que ver. Se está encaixado, bem encaixado, as válvulas bem encaixadas, ó, isso aqui está aberto, aqui está fechado. E antes de apertar, sente o barulho ou o cheiro. Tudo tranquilo, tranquilo. Aí você bate, aí é seguro. É incentivando cuidados assim que, dentro do Junho Laranja, foi lançada a campanha Easy, uma homenagem à terapeuta ocupacional Marise Garcia Ferreira Lima, que morreu mês passado depois de sofrer uma queimadura numa mesa de restaurante. Ela estava em curso, terminou o curso, foram almoçar e pediram um prato, isso lá em Mato Grosso, um prato que é uma linguiça, que vem com uma fornalhinha embaixo. E aí o garçom foi retocar esse fogo e o fogo pulou na mão dele e ele deixou cair o vidro com o fogo em cima da cabeça dela, queimou cabeça, face e colo, 30%, mas ela não resistiu, veio a óbito em prazo muito rápido. A Rosa Irlene é a responsável pelo núcleo de proteção aos queimados. Além da campanha para evitar acidentes em cozinhas domésticas, industriais e restaurantes, ela também ajuda vítimas desses acidentes. No próximo dia 14 de junho, tem um jantar para arrecadar dinheiro e manter esse trabalho. Ingressos podem ser comprados através do Instagram da ONG Núcleo NPQ. O terceiro setor precisa de auxílio a todo momento e nesse momento, pós pandemia, então estamos bem carentes de ajuda. O doutor Nelson Piccolo explica que as queimaduras em cozinhas só perdem para os acidentes de moto em adultos e as crianças também correspondem a um grande índice. A criança entra na cozinha, vê uma panela, acha encantador, puxa o cabo da panela e aí acaba caindo o líquido. Então, definitivamente, em crianças até 5 anos de idade, líquido quente é um grande causador de queimaduras. Já nos adultos, dentro da cozinha, acaba sendo os líquidos quentes também, mas tem outros causadores como panela de pressão que estoura, superfície quente mesmo, pegar uma forma, pegar a panela de forma errada e acabam se queimando. Em casos de queimaduras, é água fria até passar a dor. A principal ação que você pode fazer é entrar debaixo de uma água corrente. Se for algo pequeno, na pia, na torneira. Se for algo grande, debaixo do chuveiro, até a dor passar e logo depois procurar um serviço especializado. Por isso, atenção e cuidado nunca são demais para evitar acidentes com fogo. É um trauma físico e psicológico difícil de apagar. Com a aparência modificada, a autoestima modificada, essa é mais complicada de superar. Então, você precisa dos amigos, você precisa da família.